Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, depois do Tadala ter... Mano... Peraí, deixa... Mano, caiu areninha lá embaixo. Só vou acreditar que foi eu que quebrei isso... Tá no vídeo. Na hora que eu ver no vídeo. Por que, mano? Mano, o Tadala afundou ali e aqui. A galera falou que você estava treinando assim, deixa eu mostrar. O que é? Você estava treinando bêbado e jogou assim, ó. Pá! É... Eu cheguei emborrachado, velho. Porra, como? Emborrachado. Assim, galera, realmente. Vou me desistificar um pouquinho com vocês agora. De fato, assim, eu não sou acostumado a tomar vodka, gente. A gente tomou uma bebida coreana um pouco mais leve. E aí, pô, fui pegando, fui tomando, não batendo, não batendo, etc. Não, o que fodeu foi a sua bebida coreana. Não, tipo, fodeu um pouquinho. Enfim, eu tô... Aqui, ó, cadê ela? Eu tenho 20% de álcool, a vodka tem 40%. Escuta, eu não sou acostumado a tomar vodka, mano. Fui tomando, 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 aí não senti bater, mano. De repente, bagulho de pego com tudo, mano. Ô, puta, nossa, cara, foi tento, assim. Entendeu? De verdade, assim, é... Sua mãe pesou? Sua mãe veio te pescar. Ah, mas, tipo, puta, não sei nem a condição de dirigir, mano. Pesou, tudo. Mas, assim, ela sabe que é trabalho, que eu vim aqui, pô, produzir conteúdo com você, entendeu? Tudo, então ela tem que me relevar mais, entendeu? Assim, não tava fazendo merda. Vim aqui, tipo, também, a, né, pra produzir conteúdo. A gente vive disso, né? Entendeu? Então, mas, que negócio que eu falo, galera? Pô, eu trabalho pra caramba, o dia inteiro, mano. Trabalho, treino. Vou treinar agora, no caso. Pô, a noite às vezes eu curto, não há umas, enfim. A menina falou que você tava bebendo todos os dias, só. Não, mentira, eu tô todo dia, não. Então, eu não sei, eu não vivo com você, mas ela falou. Todo dia, não. Eu já juro, todo dia, não. Galera, eu queria deixar a última vez, a primeira e a última vez aqui, mano, vocês enchem o saco quando vocês julgam o carinho que eu tenho pelo Tadala. É o meu jeito de brincar com ele. Você tomou banho hoje? Deixa eu ver, se tem bobagem. Não, 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 não. Mas tá cheiroso, mas cheiroso que todos os dias da sua vida. Eu não rio hoje. Então, tá vendo? Verdade. Então, às vezes a galera não sabe o que é brincadeira e não sei se você não tem amigos. Toda vez, essa brincadeira é chata, né, cara? Sim, mas é o único que eu gosto de brincar com isso, cara. Toda vez, cara. Entendeu? Você sente o saco, mas tudo bem, não me importo tanto com isso, eu não vou ficar com ele aqui. Se eu tomo banho, se for pra algum encontro. Se não for pra algum encontro, pra quê, né? A galera não sabe o que é brincadeira, velho. Eu sou assim, eu sou brincadeiro. Mas assim, galera, uma coisa que eu falo pra vocês, ó. Fala que eu vou falar pra vocês aqui. Mano, eu não, ó. Muitas vezes eu não gosto do conteúdo do Toguro, da Casa Maromba, né? Não me identifico, né? Vou dizer que algumas vezes o Toguro sim foi um cuzão comigo em algumas ocasiões, mas, meu... E você não comigo, né, Vento? Menos. Não, mas foi pra caralho. Enfim, escuta. Mas, galera, o cara me ajudou várias vezes também quando eu precisei. Ajudou muita gente, ajudou a vida de muita gente e é um cara que eu me inspiro pra caramba. É um cara que, assim, de verdade, meu. É o único cara que vai lá, que corre atrás e faz acontecer, ó. Isso é tudo, ó. Foi ele que fez acontecer. Se hoje eu tenho espaço na internet, se vocês atletas hoje têm uma oportunidade, porque ele fez todos os atletas hoje que devem ser liderados no Toguro. Porque ele que abriu uma ali da Maromba. Ele saiu da academia e levou pro outro meio. Então, ele fez um trabalho fantástico, entendeu? Ele abriu portas pra que todo mundo pudesse, pudesse hoje viver esse meio. Então, assim, eu tenho uma admiração enorme por ele. E ainda tenho, né, cara? Porque ele continua fazendo, correndo atrás. O cara podia estar acomodado aí com aquele antepatrosínio, tá suave, etc. Ele vai correr atrás, ele busca mais, ele não para, entendeu? Ninguém vai, ninguém vai... Eu tô burro, isso é chato. Ninguém vai... A galera fica pisou com o que eu brinco com o Fábio. Mas, mano, eu gosto dele pra caralho. E a galera, eu não sou idiota, mano. Eu sei quem quer me sogar e quem quer meu bem, mano. Não precisa ficar falando em vídeo, em comentário, o Gru acha que não vê, mano. Eu vejo muito mais que vocês que estão de fora. E é poucos amigos que eu considero aqui, sabe? Um deles é o Muralha. E o teu Tadala, mano. Obrigado, mano. Fico desunjado pelas palavras, mano. Mas a questão é... Vou postar você, bêbado, chapado, drogado, fumando... Não, não, drogado não. Um detalhe, galera. Ó, eu não tenho que esconder. Quando eu tomava bomba, falava o que eu tomava. Tomava, jogava, falava o que eu tomava. Eu nunca... Eu nunca escondi, tá ligado? Então, assim... Se eu usasse droga, maconha, alguma coisa que o pessoal acha que eu uso, eu falaria. Não tem porque... Mas já fumou uma vez ou outra? Uma vez na vida eu fumei, o cara tomou uma pera experiência, mano. Eu não gostei, de verdade. Eu não gostei, assim... Não curto. Não quero nem tentar de novo e tudo mais. Eu uso o remédio pra dormir. Pra dormir mais rápido, que eu acho que ajuda a... Então, tipo... É não perder tempo tentando dormir. A gente tem uma vida desregrada. Um dia acorda cedo, um dia acorda tarde, um dia dorme tarde. Um dia acorda cedo, acho que ajuda. Algo que eu tô... Faz de um ano pra cá eu comecei a gostar mais de beber, né? Porque eu tenho curtido mais. E cigarro eu fumo. Mas, praticamente, quando eu bebo, geralmente eu fumo mais. Sua mãe sabe que você fuma? Ah, sabe, tipo assim, mas... Tá pesando? O quê? Ah, a fala faz mal, né? Mas, tipo assim, mas, porra, é... Geralmente uns três pro dia. Agora, quando eu bebo, eu acabo fumando um pouco mais, entendeu? E, assim, tipo, realmente, eu não sei que nível de loucura eu fiquei, né? Segundo os outros, segundo minha mãe, segundo todo mundo, eu tava extremamente mal, né? Não, pergunta pra todos da casa como você tava, pra galera não achar que eu tô forçando. Vamos lá perguntar? Vamos lá perguntar. Mas, assim, meu, quem aqui nunca fez uma caralho na vida? Fala aí, quem que nunca vendeu o PT, vexame, passou vergonha, vomitou, antes eu vomitei, entendeu? Não, vomitou aqui, não. Não tem lá, aqui nem em casa. Só paguei, só. Só pode entrar em coma o alcoólico, mas tem que ter uma vez que tá certo. Uma chega nas meninas e falou que eu dei trabalho ontem. De verdade, todo mundo aqui é ser humano, todo mundo aqui já... Não, não, pergunta pra ela. Você viu ele bebo de ontem? Não, não, pera aí, não. Não, 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 calma. Deu trabalho, o que que você acha, opinião sua? Deu trabalho. O que que ele fez? Tava falando muita besteira. Tá, deixa eu fazer um discurso aqui, meu. Não, antes, você não sei que eu vi, pera aí. Não, eu quero falar primeiro. Tá bom, então faça. Quebrou o chão, né? Quebrou lá. Quem tava na hora que ele jogou o peso do seu? Eu tava. O que que ele fez, Beto? Ele correu atrás de mim, velho. Chega aí, Beto. Aí deu um pontapé no Beto também. É, eu tava anestesiado, eu consegui mexer os braços, perna mais fácil de usar. Se não tiver perna, tem boca pra usar. O que que ele fez? Ele correu atrás de mim e deu uma canelada. Ele quis te bater? Ele tava me zoando, por algum motivo. Hã? Por que que que, você zoou ele? Não. Ainda falei pra você cuidar dele? Hã? Eu fui lá. Desculpa, Beto, é engraçado bater nos outros, não sei porquê, mas é engraçado. Tá, então qual for o discurso? É, então é o discurso seguinte, galera. Bem, eu não sei quanto que eu fui inconveniente que eu, de fato, incomodei vocês, que fui chato com vocês, mas assim, eu acho que todo mundo, uma vez ou outra na vida, já ficou com medo, já deu vexame, vomitou. Já fez alguma besteira, só a diferença que ninguém mostra, né? Então assim, sei lá, nem eu sem o nível que eu tava, de missão, tava todo mundo bebendo, curtindo. De fato, eu exagerei, me exagir. Mas assim, que falam, não tem porquê responder a verdade, entendeu? É, diferente é que eu não tenho medo de reir, não tenho medo de mostrar a verdade. Gente, que eu sou, não quero mostrar só um lado bonitinho. Não, eu sou um atleta perfeito, ser humano perfeito, que só faz coisas perfeitas, minha vida perfeita. Não, eu também uso erro, também faço loucura. Eu também, eu não sou maluco. Pô, fala pra vocês, galera. Pode me chamar de mau exemplo, louco, responsável, mas ninguém pode me chamar de falso, duas caras, noveleiro, mentiroso. Isso nunca tem. Ninguém, no meio da baromba, tem uma coisa pra falar de mineração a isso. A falsidade, a mentira, a nada. Então assim, eu sou muito sincero com vocês. Então, sei lá, que deu, deu, né? A vergonha que ia passar sou eu, mas... Estamos aqui pra isso, né? Vocês é próprio, vocês acham que eu deveria postar, normar o vídeo? Não, você deveria ver o vídeo, na realidade. Não, deveria ver, né? Você deveria mostrar, então, primeiro. Mostrar e ver... Ele tirou a roupa várias vezes. Que? Ele tirou a roupa várias vezes. É, disse que ele falou que eu não tô viogado. O pessoal que tava lá, ficou pedindo, eu vou tirar a roupa várias vezes. O carro não tirei. Quer ver, tá aqui, quer ver os vídeos? Não, daqui a pouco, daqui a pouco. Sayuri! Sayuri! Vem cá! Você acha que ela mente? Não, eu não... Então pergunta pra ela, pergunta pra ela, o que eu fiz ontem? Tá, então... Antes de ontem. Antes de ontem? Não, assim, é que, tipo... É, entendeu? Assim, uma coisa é eu ficar bêbado, ele tá perdendo, caiu. Depois eu incomodar os outros. Eu quero saber, até que em ponto, no fim de conveniente, eu... Eu causei maldade pra vocês, entendeu? Você descomodou, Beto? Eles estavam de abicuda aqui, avó. Isso tá bom. Meu advogado, meu advogado. É nóis, parça. É nóis. Já bebi pra cá, sim. Então, mas assim, galera... Nem, se todo mundo sempre tem que ver bêbado, né? Pô, a galera empilhou também pra beber. Os da galera tava bebendo, que também chegamos. Eu não cheguei aqui bêbado, com um gorol na mão tomando. É, bêbado, óbvio. A búsa do limite, né? Usar uma coisa que eu não tô acostumada a usar. Consistentemente, eu acabei... Tá dando esse... 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 É pesado demais, né? Tá bêbado pra caralho. Ai, ó, tem um pouquinho. Quer? Não sei, eu não tava conseguindo ficar atrapalhando aqui. Concentração. Assim, cara. Calma, deixa eu pro outro. Dá logo com isso que tava, Fábio. De fato, é vergonhoso, né? Peraí, calma aí. Pensando... Peraí, ó isso, Fábio. Não, 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 peraí. Você tava tendo ataque apilético, tentou. Ó, não. O engraçado é isso, mano. Tem que dar pra fazer as coisas bêbado. Eu acho que eu sou o que mais bebe de todo mundo da casa. Sério. Não, eu vou te defender. Às vezes você... A gente bebe e fica refém da bebida, talvez do que a gente usa. Não tô falando nada. Não, não tô falando nada. Eu tô falando assim. Às vezes a gente bebe e fica refém do que a gente usa e ultrapassa certos limites que o seguidor, quem acompanha, não vai concordar, né? É igual o Gustavo Lima, tô tomando hate da live que ele fez. Sim. Por quê? Porque ele bebeu chapo ou coco na live. Então, galera, é evitar. Imagina, o cara bebeu na live. É evitar, galera. É o seguinte. A Ambev, a Ambev, tá tomando hate. O Gustavo Lima, tá tomando hate. Então, galera, é o seguinte. O problema, peraí, se eu surgui. O problema, galera, é que as pessoas querem ter o jeito perfeito, querem cobrar, entendeu? Tipo, querem só pegar um errinho nosso. Mano, quem nunca correu no trânsito, na estrada, quem nunca fez uma gracinha, quem nunca bebeu, usou alguma coisa, a diferença é que a galera esconde. Ou uns tomam bomba, por exemplo, não falam que tomam. Meu, a diferença é isso. A galera quer mostrar que é perfeito. Ô, Telo, escuta aqui. Oi, escuta. A diferença é essa, mano. A gente cria essa obrigação de ser que tem que ser politicamente correto. E eu não tenho medo de hate. Eu não tenho medo. Eu sei que, tipo assim, isso, obviamente, pode servir muito como instrumento pra hate, mas eu não tenho medo de hate. Eu sou uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, sincera e transparente com vocês. Então, assim, o que foi, foi, entendeu? O que é que o Tadala fez ontem? Na opinião verdadeira, sincera, que eu acho que você não mente, né? É, eu acho que eu não mente. Bebeu bastante. É verdade, eu lembro desse parque. Porra, que me ensinou. Fiquei molhando com as ganhas. Ó, braço do médico. Tá, sim, galera. Vocês querem a verdade? Verdade, tá bom. Eu sou um ser humano. Entendeu? Eu bebi demais. Mas quem que fosse, Fábio? Não, melhor não. Para. Algumas cenas, vai. Um minuto. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não derralo o preço com ninguém, tá? Eu sou eu mesmo. Eu não sou exemplo de nada. Eu não sou uma pessoa perfeita. Então, assim, meu, eu trabalho pra caramba. Eu treino, faço minhas coisas. Pô, se um dia eu bebi, passei do limite, mano. Assim, eu não acho que tem obrigação de mostrar que eu sou falso. Então, assim, felizmente as marcas que me patrocinam, a Growth, a Power, a Forma Forma, a Proven, elas nunca me cobraram, nunca me cobraram, nunca me cobraram, louco, louco, louco. Olha que você esqueceu aqui sem saber onde. Não, aí deve estar vazio já, mano, de tarada. Tem nada, os caras viram hoje e fumam, mano. Oi? Olha aí. Já tomaram já, fã. Mas é bom, ó. E tá vendendo onde isso aqui? Mano, mesmo site sempre, cara. TaradaFelas.com. A Forma Forma foi melhorada, né? Aprimorada, tem mais coisa na Forma agora. Ficou bem legal, tem glicerol, tem um monte de coisa top aqui. E o preço abaixou. Então, assim, você vai conseguir pagar por um preço bem menor, um produto mais eficiente até. E então é isso, galera. E o bom é que assim, galera, a gente pode falar. As marcas que patrocinam, elas nunca me exigiram, não, tem que se comportar assim. Elas me aceitam como ação, entendeu? Eu falei assim, eu sou o maior exemplo, eu sou o responsável, eu sou louco, mas sou verdadeiro. Então é isso, Tô, estamos juntos, bem. Espero que vocês peguem leve aí nos comentários aí comigo, porque assim... Galera, eu vou deixar trechos aí do Fabio Muito Louco. E quem sabe um dia ele grava aí o meu produto também, não tem problema algum. É, vamos ver como vai ser. Vamos ver se vocês merecem uma segunda vez. Bojoto. Se você não entendeu nada desse vídeo, é o seguinte, o Tadal, ele veio pedir desculpa pra mim. Pelo fato de ele ter quebrado a loja. Mano, ele deu trabalho, velho. Uns dois dias atrás ele veio, chegou lá pra experimentar uma garrafa coreana. E chapou o globo. E ele ficou muito louco, velho. Muito louco. Muito louco, muito louco. Deu trabalho. Começou, mano. Deixem nos comentários aí, se vocês querem que eu poste o vídeo dele louco. Eu vou perguntar pra ele, já perguntei pra ele. Ele falou que pode postar. Eu vou deixar que vocês comentem se vocês querem ver. Se vocês não quiserem também, eu vou excluir os vídeos. Mas, mano, o bicho ficou louco. O bichão ficou louco. Então, deixa aí nos comentários. Fizerizam no comentário, fizerizam no like. E manda lá um oi pro Tadalafelas comprar um piso pra nós de novo. Quebrou, Felas. Caiu a areia lá embaixo. Tamo junto. É nóis.